Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários. Este foi o objetivo da viagem do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pela Ásia. O balanço da visita foi divulgado nesta terça-feira. Mostrar um Brasil grande em condições de atender a demanda interna e abastecer o mercado internacional. Tudo sem descuidar do meio ambiente. Essas foram as mensagens transmitidas pelo ministro Blairo Maggi em viagem a sete países asiáticos. Nós temos mostrado que o Brasil tem um ativo muito grande, um ativo ambiental, um ativo social, que poucos países têm no mundo. Cada vez que alguém compra um produto brasileiro, que acessa produtos do Brasil, ele está comprando muito mais que um produto. Ele está comprando um pacote ambiental, um pacote social que o Brasil tem. Na comitiva brasileira estavam também o presidente da Embrapa e cerca de 40 empresários. No Vietnã, foi acertada a reabertura de mercado para as carnes suína, bovina e de frango e teve início uma negociação para a venda de laticínios. Na Malásia, começaram conversas para a exportação de gado, carne e material genético bovino. Na Índia, empresários brasileiros acertaram a venda de produtos como madeira, couro e pescados. Os indianos também anunciaram a construção no Brasil de uma fábrica de agroquímicos no valor de 1 bilhão de reais. E ainda foi acertado um contrato com a Embrapa no valor de 100 milhões de reais para pesquisas com leguminosas. Isso abre outros canais de cooperação científica e técnica para nós da Embrapa, que nós vamos explorar. Apesar de termos ainda pouca presença na região da ASEAN, do Sudeste Asiático, eu fiquei bastante impressionado com o potencial que nós temos de cooperação e pesquisa e inovação com países como a Tailândia, como o Vietnã, em várias frentes onde nós temos interesse comum e onde pode haver uma cooperação e uma sinergia muito forte na área de pesquisa e inovação. O interesse do Brasil é no potencial dos países asiáticos. A região tem 51% da população do planeta, responde por 19% do PIB mundial e está em crescimento. Um mercado essencial para que o Brasil consiga atingir a meta de aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários, de 6,9% para 10% nos próximos cinco anos. O mundo vai acontecer lá nessa região, está crescendo, o dinheiro está sobre a mesa e está sendo distribuído. Ele vai para a mão de muitas pessoas. Essas pessoas, à medida que começam a ganhar mais, que participam maior do mercado, vão para alimentos. Portanto, o Brasil precisa olhar esse mercado. A Previdência tem registrado déficit crescente. Em 2016, o rombo previsto é de R$ 149 bilhões com o setor privado e de R$ 90 bilhões com o regime dos funcionários públicos. Os brasileiros estão vivendo mais e, enquanto cresce o número de idosos, diminui o de jovens, que sustentam a Previdência. O objetivo da reforma é garantir a aposentadoria segura para todos os brasileiros. A partir de hoje, vamos exibir aqui reportagens especiais sobre a reforma da Previdência. Na primeira delas, vamos ver por que é preciso mudar. O Brasil passou por uma grande mudança populacional nas últimas décadas. A população está ficando mais velha. Só nos últimos 20 anos, o número de idosos dobrou no país, já que houve melhora na qualidade de vida e na saúde da população. As pessoas contribuem durante o tempo e elas têm, constitucionalmente, a garantia do pagamento desse benefício ao longo dos anos. Só que, com essa massa diminuindo a entrada dela e aumentando a quantidade de pessoas aposentadas, eu tenho mais despesas do que receitas entrando. E a gente chegou num colapso isso aí. E a projeção que a gente faz, daqui a 20, 30 anos, eu vou dobrar o valor em termos de PIB, o que eu gasto com Previdência hoje. A mentalidade dos casais também mudou. As mulheres passaram a engravidar menos. Em 1940, cada brasileira tinha, em média, 6,2 filhos. Em 2004, esse número era de 2,14 e em 2014 já havia caído para 1,74 filhos por mulher. Isso é abaixo da taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher, que é um número que garante que a população continue crescendo. Quando o sistema de Previdência privado no Brasil foi instituído, lá nos anos 40, a taxa de natalidade do Brasil era muito alta. Então, nasciam muitas pessoas, a população era predominantemente jovem, havia muito poucos velhos, porque a esperança de vida das pessoas era muito baixa, as pessoas viviam muito poucos anos. Então, como as pessoas com 60 anos já eram velhas, já estavam se aposentando. Então, quando o sistema começou, você tinha oito trabalhadores ativos para um aposentado. Essas mudanças dificultam o financiamento do sistema previdenciário, já que cada vez menos pessoas contribuem para pagar a aposentadoria de cada vez mais pessoas. Porque o nosso sistema, é bom que as pessoas saibam, nosso sistema não é financiado por um fundo. O nosso sistema é o seguinte, os trabalhadores que estão trabalhando hoje descontam uma quantia do seu salário, juntamente com uma contribuição que a empresa faz, e esse dinheiro paga as aposentadorias de hoje. Então, quem está trabalhando está pagando para quem está aposentado. Esse número cada vez maior de aposentados e cada vez menor de contribuintes, coloca no centro da discussão sobre a economia brasileira a necessidade da reforma. Tudo para garantir que os futuros aposentados no país possam ter o mesmo direito que a professora Graça Ferraz teve. É necessário demais as pessoas terem aquele gasto mensal durante toda a vida como trabalhador, para assegurar um futuro digno. Isso aí, com certeza, não tenho dúvida. Relevante e urgente. Para o governo, as mudanças no ensino médio não podem esperar. De acordo com o ministro Mendonça Filho, desde 2011, o Ministério da Educação tem debatido as mudanças necessárias para melhorar o ensino dos jovens. O projeto foi absolutamente e amplamente debatido. E o âmbito da provisória, ela se dá tendo como princípio dois elementos constitucionais, duas bases constitucionais. De um lado, a urgência. E de outro, a relevância. O tema educação é relevante. E o tema ensino médio é urgente no Brasil, já que os dados do IDEB mostram claramente que o Brasil, desde 2011, não cumpre as metas do IDEB, o que é um flagelo que é caótico para milhares de jovens no nosso país. A gente tem 1 milhão e 700 mil jovens que nem trabalham, nem estudam. Então, exige-se por parte do governo providências rápidas e consistentes que possam mudar essa realidade. Os Correios começaram a entregar esta semana mais de 150 mil urnas que vão ser usadas nas eleições municipais do próximo domingo. Mais de 144 milhões de brasileiros vão decidir quem serão os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os tribunais regionais eleitorais de nove estados vão contar com a logística integrada dos Correios, que inclui armazenagem, transporte, entrega das urnas, além do transporte do material de apoio, como mesas e outros equipamentos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto